E aí, seus usa-lente anti-reflexiva, a suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, motherfucker, e vai começar aqui um reação-análise aí do álbum completo do MC Ariel, Avisa, que é o funk, certo? São seis faixas, saiu aí a rapaziada pediu, eu falei, mano, tô fazendo na Twitch direto, então vamos fazer esse lance aí, certo? Estamos aqui no site roxo e esse é o movimento, a galera vai comentar aí, certo? Já vou passar até pra tela do react, já que o bagulho tá louco, olha, quase foi já a primeira aqui, então a primeira é a MC Ariel, Avisa, que é o funk, certo? Vamos fazer pra esse movimento hip hop acontecer da melhor maneira, certo? Já vamos fazer essa daqui, certo? O maluco é brabo, desenrolado, favelado, enjoado, chique e bonito, pode falar, meu mano, BK Fabinho, tá aí na live também, e o movimento é esse, ó, vou ficar aqui, certo? Pra ficar maior a minha tela e o bagulho é esse. Vamos pra cima, já está alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, um, dois, três e... Avisa que é o funk! Essa arte tá muito foda, hein, mano? Esse beat bem diferente, hein, mano? Esse beat bem diferente, hein, mano? Que não olha pros que vem de cá, vai dianteira porra, deixa ela no volante, chama e avisa que é o funk, só vencedor, não se pressiona se mais uma bomba estourar. Gosta no alto-falante, climatizando as lentes, você vai ver se ele for do seguinte, ó. a gente tá aí só com a dianteira porra é e aí tá esse bicho hein bravo rima diferente também raridade e o bicho fala o bicho tá sozinho em volta aí é isso pode crer RKA Vou desfilar O sujeite da coloca de vante Pra colocar todos os criticantes No seu devido lugar Nós vai chutar Quando a incésseca sua pirâmide Sabotar essa pod Ranking Que no Hora Busque e Vendicar Grabo isso aí Gola de estourar Valante Azante mais uma do DJ Pedro e eu gostei de como bateu esse vídeo mano tá bem mixado tá ligado brabo hein mano brabo hein e já chegou com os dois pés no peito aí certo para abrir o EP daquele jeito mano muito brabo esse bit ele é muito diferenciado ele parece que em todos os compassos tem até um mano parece que é quase um atraso mas não é mano de algum elemento ali tá ligado mas o bagulho mano bateu bonito tá muito bem mixado e gostei também da variação que tem o outro funk no meio também depois tem as virada mano aproveitaram isso muito bem e um bagulho que eu que eu observo bastante no funk é que entendendo tem no trap também no hip hop tal que os cara deixa a música falar um pouco pouco sozinha tá ligado mano deixa o instrumental ali sozinho um pouco só o toquinho ali entendeu mano porque o bagulho é louco eu acho muito louco esse lance de deixar o instrumental falar um pouco tá ligado deixa o instrumental lá depois ele volta o verso que inclusive eu acho que o verso ele 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 repete o primeiro verso né eu falo que as cara do funk tem esse tem esse costume também de fazer um verso e ele repetiu da sequência tá ligado eu acho o zika vamos dar uma conferida aqui porque e pelo que eu me lembro era era o primeiro verso é o mesmo do segundo e o bagulho fora que ele fez do refrão mano que eu achei foda é o lance da do esquema de rimas mano eu vou é um verso duas vezes é isso mesmo mano ai que três dois três sete doideira mano pk fabinho se o beat mosca aí no final vai não soltar o free hein olha o cara aí tá louco vou vai vai e aí e aí e aí e é só um reflexo ok e aí ele fez meio que um a b c a aliás uma b c b que é tipo assim ó se liga é só um reflexo mas já sonhou muita coisa é hora de buscar buscar essa é a b ficou brecado no tempo c porque não tem rima entre tempo e reflexo tá ligado então por isso que é a b c e b mano porque é a quarta linha no caso vai rimar com a segunda mano que não fez nada só pode se prejudicar vou fazer de novo aqui só para dar ó tem que ser só um reflexo a coisa é hora de buscar buscar é aí ó ficou brecado no tempo só pode se prejudicar mano ó não não a primeira não é isso aí que o que o de palha tá falando a primeira não rima com a terceira exatamente mano mas é válido tá ligado pelo menos tem tem que ter que ter uma uma ligação que no caso é entre a segunda linha e a quarta linha é chegou a hora de buscar e tal ele faz essa terminação deixa eu ver só como é que é aqui ó mas fica obrigado no tempo a coisa é hora de buscar quem pensou demais ficou brecado no tempo que não pense em nada só pode se prejudicar é isso prejudicar com hora de buscar então é aí que tem o lance tá ligado mano pega a visão moleque doida hora obrigado aí pelos comentários aí é isso aí buscar e prejudicar o nome dele exatamente aí pedrinho magrão tamo junto com a diferença com o colete ele faz essas rimas aí e termina com a sempre nessa terminação e também chama que a vida que é o funk tamo aqui climatizando o razante ele põe isso no meio que a rima interna mano muito chave mais uma do dj pedro a tag do dj tá ligado ó aí o bicho que fala entendeu foda aí ele vem não é ainda nem nem vem ainda ele vem depois no próximo compasso ainda olha que louco tá ligado então aí é a repetição né mano é foda mano da hora da hora da hora curti já abriu ep aí mano de um jeito pesado tá ligado gostei mano gostei gostei bastante vamos ver como é que ele vai se desenrolar aí ó e olha que legal ó para você ver como é que o mercado tá ó o mc ariel mc pô aí mainstream vou falar já mainstream assim do do funk né mano você não precisa nem falar olha o tempo das músicas mano olha que louco isso aqui ó 250 244 330 319 245 é sempre nessa faixa mano o mercado tá aceitando as músicas nesse sentido mano tem gente que faz outras as músicas maiores assim né mano cada um cada um obviamente cada um quer passar a sua visão mas essa é a forma que eu mais encontro no mercado assim mano principalmente na música do do mainstream assim tá ligado mano só as músicas de dois minutos e meio três minutos e meio no máximo tá ligado doideira mano a próxima aqui é trovão azul vamos ver como é que tá esse trovão azul aí meu irmão pode ver avisa que é o funk será que vai ter um trepezinho pá a antes de falar antes de começar aliás a bateria ali mano principalmente naquela naquele primeiro som ali mano é pode virar um trap a qualquer momento essa é a minha sensação e vamos ver o que que vai acontecer o que vai acontecer Como é isso? Ixi, Arkansas. Fala, filho. Olha que bravo. Brabo. Toma no cupala, garoto. mais uma do dj pedro meu irmão vai dar certo vai dar certo haha que peguei louco tomaram só não quer falar para a fechada gritando olha aí vem reduzir na bichona da moto né mano louco da nasa pessoal na lisa dela tá simplesmente bonitona sem mola e cantora vem roubando a cena por onde ela passa sempre bem caralho só não quer falar para quem tá incomodado com nós tomando o palá então gostei mano mais uma do dj pedro vai dar certo hahaha muito chave esse drop ficou violento olha como tá batendo você é louco mano muito chave e a galera lançando a informação aqui ó trovão azul é o carro dele é isso é porque ele como ele falou assim vai vai como é que é aqui no começo da grita olha aí vem reduzindo a bichona tá ligado curva fechada gritando olha aí vem reduzindo a bichona pensei que fosse a moto né mano é a moto a bichona aí pá tá ligado tem mais esse apelido assim mas que foda mano eu gostei desse esquema de rimas aqui ó eu não sei se é carro moto vocês confirma aí no chat aí certo ó tá no top a um ab ab em ó ó ó chaga gritando olha aí vem reduzindo a bichona na condução do foguete hoje em dia não é só os louco da nasa tá ligado eu gostei dessa ideia aí é um duplo sentido né mano os foguetes quem controla mesmo o foguete foguete é a nasa tá ligado mas os foguetes a moto que é apelidada de foguete quem controla não é só os cara da nasa esses foguete que controla é nós achei muito chave certo mano pesado achei foda mas vamos lá voltar aqui ó ó olha aí vem reduzindo a bichona na condução do foguete hoje dia não é só o louco da nasa tá simplesmente bonitona bonitona aí no cena por onde ela passa de trovão azul nas plataformas faz barulho livrar de trovão azul nas plataformas faz barulho livrar muito bom eu gostei eu gostei do jeito que ele chegou no primeiro sinal como ele colocava tá ligado mano achei sinistro é só não quer falar é só não quer falar é uma raridade que tá foca nas notas a contar esse é o refrãozinho né para quem tá incomodado com nós tomando o palá foca nas notas a contar é e além de ao xingamento rimando foi a mais mas tipo assim mano é não é nem a espera espera que a que ele tem ele dá uma esperada antes de falar tá ligado ele dá ó ó tá incomodado com nós vai tomando essa aqui ele falou vai tomar mas é nas outras aqui ó ó deixa de falar pausa tá incomodado com pausa tomando o palá tá ligado ele não ele dá essa respirada eu achei que essa respirada toma no cupá lá tá ligado toma no cupá lá caralho eu gostei desse encaixe dessa rima achei que foda mano essa esperada e depois no final ele fala com vai né vai tomar no cupá lá entendeu mano eu gostei dessa coisa mas não tá pesado família da hora dropzão com o moldado com nós vai tomar no cupá lá e a esticada no final é só de foda mano vai dar certo vai dar certo olha mano mano imagina os bailão que eu não tio tá ser louco mano estralante certo rapaziada a segunda parte é a repetição dessa daqui certo vamos dar um confere então aqui já na maçã verde firmeza daquele jeito esse aqui ficou brabo mano e quem produziu acho que o dj pedro né mano é ele tá desenrolado hein meu irmão vamos aí diretamente para a forma a maçã verde demorou o mamãe é aí o 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 Caio Passos? Caio Passos? Caio Passos? Olha os elementos, caiu o passo, é isso mesmo. Vai virar um trepão? Ai, meu Deus, meu coração. Ação perder. Posição, meu povo, é, bravo, é isso. É, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, meu Deus, meu Deus. Acredito eu, interpretando pelo modo como as outras são também, que esse seja o modelo do som, tá ligado? É um verso, tem um refrão, repete o verso, repete o refrão e tem uma parte que a música aparece também, tá ligado? Eu, mano, pensei que essa, por ser do Caio Passos, pensei que ia ter uma virada de trap, mano. Mas beleza, achei um som da hora, assim, eu preferi os outros dois, achei os outros dois mais da hora, mas isso aí, mano, é detalhe. Todo álbum é uma construção também e tem que entender como que o artista quer se expressar, tá ligado? É isso, vamos pra próxima aí, certo? Favela Pé de Paz, Lyric Video, Fit MC Neguinho da Caxeta e, quem mais, vamos ver? E Lelê JP, vixi, Maria, Jesus Cristo. Vamos ver que essa vai ser bala, hein? Você é doido, olha os caras aí, teu. Vamos pra cima, vamos lá. Quem vem na produção dessa aqui, deixa pra ela ver, deixa pra ela ver. Ah. Vai ter que respeitar Eu tô convicta, acredito que isso vai passar O mais perto você já pode, o sol há de abrir As coisas nunca são como a gente quer Isso não é motivo pra me fazer desistir Eu tive que sorrir Quando a vontade era chorar Eu aprendi a conviver com essa cicatriz A melodia lembra a paz Pra fazer pensar Há quanto tempo a paz não anda por aqui Há quanto tempo a gente sofre Na mão dos partidos ricos Há quanto tempo a gente morre Sempre por engano Há quanto tempo a trenca canta Pra um favelaro E será que a cadeia chega Pra quem realmente tá roubando E o povo cansado de achar A bala perida a violência de você E gera essa revolta Nossa 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 Nossa, que som foda, mano, você é louco É, esse aí tem um ritmo diferente É, eu tô no meio entre a liberdade e a ambição de ter um bode pra forgar no Natal É, capacidade todo mundo tem, só a oportunidade que não é de igual É, me fala quem que tira os menores do crime, que põe os menores no tramo Sem tratar ninguém que nem um animal Que será que põe o pão de cada dia na mesa dessas famílias que sempre esteve a precisar O que será que dentre todos os problemas, polca toda sexta-feira Os maloqueiros vai desestressar Que será que salva a vida massa e claro que quem é te possuere Por todas as favelas ao mesmo tempo, tá Eu sou o funk e hoje fabulosa E mudando as realidades sem fazer ninguém por aí sangra Nossa senhora Eles não jogam a real Se eles não fazem, nós faz Sistema incapaz Olha por nossas quebradas Por nosso celestial Ave Maria O que é isso, meu irmão? Ô louco, que banho Esse aqui Bateu violentamente, hein família? Caralho, mano Gostei demais, gostei desse logo aqui Achei louco também, ó Mano, brabo, brabo, brabo Nossa, mano Peraí, peraí, peraí Torcicola ainda não Mano, que isso, véi Que bagulho foda, hein, mano Verso do Ariel, absurdo Ó, tá até em alta esse aqui, mano Cê louco, mano 17 em alta, mano Pesado Pô, mano Galera, me ajuda aí A conhecer, né, mano Um pouco mais os MCs também Quem fez o refrão ali Do Favela Pé de Paz Foi o Lele JP, né E o verso ali maior Foi o do MC Neguinho do Cacheta Certo, mano Pelas vozes que eu tô lembrado Do que eu conheço dos irmãos aí Eu acho que é nesse naip mesmo, mano Destruíram esse aqui Foi o monção, mano Pesado Pesado, mano Pesado Bizarro E esse instrumental aqui, mano Ele é Ele Ele é É funk e tal Ele cabe como funk Mas ele também, mano Tem um pouco de hip hop ali, mano Tá ligado O Lele no refrão E o MC Neguinho do Cacheta Lançando aquele verso lá Bizarro, mano O funk é Valvular de escape, mano Tipo Sobrevivendo sem fazer Ninguém sangrar, tá ligado Quantos trocadilhos, hein, mano Nossa senhora Vamos aí dar um confero Nessa aqui, vai Tipo rapzão, mano É tipo rapzão mesmo BK Faminha É nesse naipe aí, mano Achei foda Ó, só esses melis, mano Desisti Eu tive que sorrir Quando a vontade era chorar Nossa Eu tive que sorrir Quando a vontade era chorar Sei lá, Lu E tipo assim, mano Ele termina uma frase Às vezes um pouco antes E a outra frase Que vem na sequência É um pouco maior Então ele já vai falando Na sequência Sem pausar, mano Você vai desistir Eu tive que sorrir Quando a vontade era chorar Tá ligado? Eu aprendi a conviver Com essa cicatriz A melodia lembra a paz Pra fazer pensar Há quanto tempo a paz Não anda por aqui Há quanto tempo a gente sofre Na mão dos partidos ricos Há quanto tempo a gente morre Sempre por engano Há quanto tempo a trenca Canta pra um favelaro E será que a cadeia chega Pra quem realmente tá roubando E o povo cansado De achar a bala Perida a violência De você E gera essa revolta De quem devia Tá cuidando E tá oprimindo De quem devia Proteger E já virou perigo Nossa, mano Muito chave Essas duas rimas aí, mano Cê é louco E aí, Brokengol Tamo junto, cachorro Daquele jeitão Moleque doido A revolta Toma conta De um dos nossos amigos Que tá cansado De ver os irmãos Virando a Vood Tiro Você é um louqueiro Que tá no toque Do gatilho Aí fica facinho Pra você chamar Ele de assassino Antes da condenação Cês já tão julgando Antes da condenação Vocês já tão julgando Tiro, que isso Muito chave, mano Aí fica facinho Pra você chamar Ele de assassino Antes da condenação Cês já tão julgando Minha mãe já sabe disso Por isso me ensina Se esforça muito Pra ser um cara Com muitas virtudes Se afasta do crime Cuidado com a polícia Antes da condenação Vocês já tão julgando Minha mãe já sabe disso Por isso que ela me ensina Se esforça muito Para ser um cara de virtude Se afastar do crime Cuidado com a polícia É o refrão, o Lele Olha, olha esse bagulho do 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 beat também, mano Ele dá um Se liga Viu? Foda, mano Eles não jogam Faz, faz, faz Sistema incapaz Olha por nossas quebradas Por nosso celestial Eu quero ser a continuidade E uma vírgula por cima do ponto final Tio, que isso, parceiro Eu quero ser Falar no mic Essa aqui Eu quero ser A continuidade E uma vírgula por cima Do ponto final Ah, mano Vai falar o que, meu chapa Liguiu no cacheto, irmão O bichão escreve muito, mano Olha aí, mano Olha aí Olha aí, tio Você não arrepia, mano Que isso, pai Eu quero ser a continuidade E uma vírgula por cima do ponto final Mano, não Eu não preciso Eu não vou entrar nesse mérito Aqui da profundidade Dessa rima, mano Que bagulho foda, mano É, eu tô no meio Entre a liberdade E a ambição De ter um bode Pra forgar no Natal Eu tô no meio Continuidade E uma vírgula por cima Do ponto final É, eu tô no meio Entre a liberdade E a ambição De ter um bode Pra forgar no Natal É, capacidade Todo mundo tem Só a oportunidade Que não é de igual Ah, tio Olha isso aqui, mano Vê meu braço aqui, parça Que é isso? Tô tudo arrepiado Esse verso chegou Muito chave, mano Que é isso, irmão? E a ambição De ter um bode Pra forgar no Natal Tá ligado? Tipo assim, mano Acredito eu Que ter um bode Deve ter um carro Alguma parada Nesse sentido, né, mano? Tá ligado? Tem essa ambição Pra dar uma forga no Natal Tá ligado? Tirar uma onda também Tipo, é nesse sentido Que eu vejo Salve aí, Blegari Tamo junto Todo mundo tem Só a oportunidade Que não é de igual É, me fala Quem que tira os menores Do crime Que põe os menores No tramo Sem tratar ninguém Que nem o Marimau Ah, tio Quem que é? Quem que é? É o funk, tio Tipo assim, tá ligado? Todo mundo tem Só a oportunidade Que não é de igual É, me fala Quem que tira os menores Do crime Que põe os menores No tramo Sem tratar ninguém Que nem o Marimau É o funk, tio Todo esse tempo Ele tá falando do funk, mano O que que é? Que salva a vida Mais do que Clark Kent Bruce Wayne Por todas as favelas Ao mesmo tempo, tá? Todas as favelas O que que está Em todas as favelas Ao mesmo tempo? É o funk, tio É o funk, tio Caralho, mano Que bagulho É o foda, tio Cê é louco E ainda fez Essa analogia aí, né? Essa comparação Falando aí Que salva mais vidas Do que o Clark Kent É o super-homem, né, mano? Bruce Wayne Que é o Batman também, né, mano? Entendeu? Então salva mais vidas Que esses caras aí, tio E ainda ele continua Sou funk Hoje Vagular de escape Mudar das realidades Sem fazer ninguém Por aí Sangrar Ninguém por aí Sangrar Ainda deu Essa flipadinha ali Tá ligado? Ninguém por aí Nossa, é louco, mano Muito foda E aí vem o refrão também Aí já Do Lelê JP, mano Avisa que é um funk Que versos Que trancos Eles vão jogar real Faz, faz Que isso, mano Muito chato Olha por nossa Olha por nossa Olha por nossa quebrada Olha por nosso celestial E aí o beatzão Ó, dá umas pausas Tá vendo as pausas? Mano, muito chave Essa por enquanto É a minha preferida do álbum Certo? Caralho Gostei muito da primeira E da segunda A terceira achei da hora Mas essa daqui Mano Pum Cê é louco Vamos ver aqui agora Torce e cola Certo? Daquele jeitão Moleque doido Avisa que é o funk Bora, mano Que trampo foda, mano Que trampo foda Vamos que vamos Que vamos Que vamos 2030 2030 Se o plano der certo Nós Estica a madruga E nós Deixa os perrequeira Pá do que eles Querem saber Que a firma é forte Isso já não é novidade Todas a diversidade Só serviu pra mente Aprender E 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 Mano, que violento Mano, que violento Violência instrumentística Essa daqui Vai dar certo Vai dar certo Ai, 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 ai Fala Bizarro Essa aqui chegou muito forte também, mano Chegou muito bem esse beat, mano Esses elementos desse beat E ele parece um beat de funk meio non melody Não sei se vocês pegaram essa visão Mas meio estourado assim, tá ligado? Tem o ar de estourado A mixagem tá da hora, mas tipo assim Tem esse ar assim Esse kick aí, tá ligado? Mano, muito chave, mano Torcicolo, caralho, mano O maluco fica só olhando Tá de torcicolo Tá olhando pro lado Tá ligado? Ao invés de seguir sua caminhada na frente Tá assim, ó De tanto olhar a minha caminhada, né? Vamos supor, MC Ariel De tanto o maluco olhar a nossa caminhada Nosso bagulho O maluco tá com torcicolo Porque ele só olha pro lado Ele não olha pra si Ele não olha pros seus bagulhos Mano, olha essa metáfora, mano Você é louco Gostei, mano Achei brabo também E as punch que ele manda aqui Vamos dar esse confere aqui, mano Porque tem umas punch aqui Interessante, hein, mano Caralho Achei foda, mano Ó Dois mil e trinta Dois mil e trinta Já tá lá no futuro Dois mil e trinta Já tá lá no futuro Ok Caralho O que eles querem saber Que a firma é forte Isso já não é novidade Todas a diversidade Só serviu pra mente aprender Tô de jacaré 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 E esperar cair no colo Não vai na luta não pra ver Vai não vai na luta não pra ver Brabíssimo Não vai pra lutar não pra ver Brabo, mano, gostei Gostei, gostei Tem a repetição desse verso aqui depois Achei da hora esse bagulho do Torcicolo De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo Faz só correria, tio Nesse sentido, bem foda E vamos aí, certo, para a última música Aqui MC Ariel é o poder Demorou? Yeah, yeah, yeah Tá difícil brincar Nova direção, nós tá estruturado Diferente do que eles queria Pra nós enfincamos dois pés Nós não paga de lock, nós fãs de canal E nem de recalcado Joga a bomba e tá de lado Elas manda beijinho pro meu jacaré Transa por um corte é no vento La costeira limitada Traz da França os lançamentos Sacas diferenciada Nós que roleta quebrada Nós que expira molecada Consciente passo a passo Eu não sou conivente com essas caminhadas Então vai segurando Outra pancada Se a minha vitória te faz descontente É o poder Corre com nós Você corre da gente Vai segurando Outra pancada Se a minha vitória te faz descontente É o poder Corre com nós Você corre da gente É isso aí Rap, só uma moto Corre com nós, você corre da gente Brabo Corre com nós, você corre da gente Ah, DJ Pereira Foda, foda É isso rapaziada Gostei dessa daqui também, mano, achei da hora Achei louco ir no balanço geral Assim, mano, do trampo Eu curti as músicas, achei elas Bem fechadinhas assim, todo o álbum Tá bem fechado e CP, né mano A que eu mais curti foi Favela Pé de Paz Avisa que é o Funk Trovão Azul, Torcicola também é boa Mação Verde é da hora E o Poder é da hora também, curtir esse bagulho Corre com nós, você corre da gente, achei da hora E acho que é isso aí, família Eu preciso comer, mano, alguma parada Já seis horas aí de live, bagulho louco E é isso, demorou, mano Espero que você tenha curtido essa resenha aí E fica esse convite boladão pra você que tá vendo isso aí Aqui no YouTube Dá aquele confere lá MC Ariel avisa que é o funk Que o movimento hip hop também engloba o funk, certo? Bagulho louco E é isso aí, se você curtiu toda essa análise Esse react, essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Segue a gente aí nas redes sociais É que o movimento acontece E vamos pra cima que em breve tem mais react de álbum Tem mais react solo De single, enfim Tamo trabalhando e o movimento é esse, fechou? Até mais, tamo junto É nóis! Tchau Tchau Tchau